Já pensou em trabalhar do conforto da sua casa em home office só enviando mensagem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma vaga que tá aberta agora pra você que tá afim de trabalhar do conforto da sua casa sem ter que se preocupar em deslocamento até o local de trabalho, com salários aí que chegam a R$ 1.500 por mês só pra mandar mensagem. Fica ligado, é uma oportunidade muito maneira, você tem que correr pra mandar o seu currículo. Oi, eu sou a Mari, esse aqui é o Mari Real, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui e vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal acompanhando geralmente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui, com tudo que você precisa pra se capacitar e também com diversas oportunidades de trabalho em home office pra você já colocar tudo isso em prática no mercado de trabalho. Meus amigos, hoje eu vim trazer uma chance muito, mas muito maneira pra quem tá afim de trabalhar em home office como mensagem. engenheiro digital. A sua função vai ser enviar mensagens. É uma vaga ofertada no modelo totalmente remoto, tá? Pra você trabalhar de onde você quiser, de onde você estiver, não importa onde seja, com salário aí de R$ 1.500 e contratação PJ, o que não te impede de continuar trabalhando de outras maneiras, seja CLT, seja de outra forma. Quem tá contratando é uma empresa que é uma agência de lançamentos, de marketing, então faz essa parte de lançamentos e eles precisam justamente de alguém que fique responsável por enviar mensagens. quantas pessoas abriram, quantas pessoas não abriram, pensar em estratégias aí pra aumentar esse número de pessoas. É basicamente isso. E o que eles pedem? Ensino médio completo. Não precisa ter experiência, tá? A única coisa obrigatória mesmo é ensino médio completo. Perem pra você ter boa comunicação escrita e oral, detalhes aí que vão te ajudar no dia a dia de trabalho. E você consegue também fazer cursos pra aprender isso aí, já matar todos esses pontos aí de diferenciais na internet, de forma gratuita, online. Nesse vídeo mesmo eu vou te mostrar como é que você pode fazer. Além disso, eles também oferecem um horário flexível, tá? Pra você trabalhar de onde você estiver e também bonificação. E pra galera que não gosta da plataforma Guppi, pode respirar aliviada que essa vaga não é ofertada por lá, tá? Só prova viva de que dá pra trabalhar em home office e que o home office pode ser muito, mas muito bom pra você conseguir ter mais flexibilidade no seu dia a dia, aproveitar muito mais o seu dia, já que você liga o computador, começa o seu expediente, desliga, acaba. Não precisa gastar horas e horas aí no transporte público, então passa aí como um dos inscritos que também já conseguiram trabalhar em home office com as vagas que eu indico por aqui e já corre pra mandar o seu currículo. Vamos lá que eu vou te mostrar detalhes da vaga, como é que você faz pra conseguir aumentar as suas chances no processo seletivo com os pontos que eles colocam por lá e também como é que você vai fazer pra enviar o seu currículo. Absolutamente tudo que eu for mostrar por aqui vai estar na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo você também encontra indicação de outros cursos show de bola perfeitos pra dar aquela turbinada no currículo pra vagas assim como essa mesmo do vídeo de hoje. Vambora lá conferir? Galerinha, vamos lá, diretamente aqui dessa página da OABF Negócios Digitais, que é a empresa que eu falei pra vocês, né, que tá contratando. É uma empresa de lançamentos, vou voltar aqui na página principal de vagas pra vocês conseguirem ver mais detalhes. Pronto, aqui vocês conseguem ver todas as vagas que eles têm abertas agora, nesse momento. Se quiser dá pra saber mais detalhes sobre a empresa em si. No total são oito vagas abertas no momento, então dá até pra dar uma olhadinha nas outras se você quiser, né, tiver interesse também. Tem de vendedor, tem de social media, tem gestor de tráfego, assistente de experiência do cliente, oportunidades bem bacanas. Aqui tem fotos, né, dos funcionários e tudo mais. E a mais interessante nesse momento, que é uma vaga muito legal, é essa daqui de mensageiro digital, meus amigos. Uma vaga pra você trabalhar de casa, remoto, no modelo PJ, com salário aí de R$ 1.500,00 pra você enviar newsletters, tá bom? Enviar mensagens, enviar comunicações, e é isso. Fazer disparo de comunicações através de ferramentas de envio. Pode ser mensagem, pode ser e-mail. Como boas-vindas, onboarding de alunos, progresso de alunos, nutrição da base de contatos, relacionamento e vendas. Fazer gestão aí dessas ferramentas de disparos, dessas plataformas que fazem aí o envio de mensagens, capturar e vendas via grupos de WhatsApp, todos os detalhes aqui que você pode fazer, né? Fazer limpeza nos grupos, após as campanhas, boas práticas de e-mail, e também fazer análise das métricas de resultados dessas mensagens que você enviou, criando relatórios aí desses desempenhos, como é que foi, taxa de clique, taxa de conversão, taxa de abertura, e analisar isso aí pra poder aprimorar as estratégias na próxima ação, quando você for repetir isso aqui tudo de novo. E aí, meus amigos, pra isso eles pedem ensino método completo, tá, escolaridade, não pedem experiência, o que eles pedem é que você tenha excelência em comunicação escrita e oral, avançado, ser obcecado por revisão, ter atenção a detalhes, afinidade com tecnologia, aprender com rapidez a gerenciar sistemas e ferramentas digitais, e visão preventiva de problemas. Isso aqui que eles pedem. Eu recomendo muito pra vocês que querem se candidatar nisso aqui, ter algum curso, alguma coisa que possa comprovar que você sabe isso, tá? Então, tenha uma trilha de conhecimento na Escola Virtual da Fundação Bradesco que vai te dar um certificado e pode ser bacana pra você colocar no seu currículo pra essa vaga. Benefícios aqui são horário flexível e bonificação. Vamos lá que eu vou te mostrar esse curso, pra depois já te mostrar como é que faz pra mandar o seu currículo. Tô aqui na Escola Virtual da Fundação Bradesco, meus amigos, e vou clicar aqui em cursos, em trilhas de conhecimento. E aqui, ó, tem uma trilha específica de comunicação escrita e oral, galera. Olha só, muito bacana. Você vai aprender língua portuguesa sem complicações, comunicação escrita, oficina de gramática. Esse tipo de curso pode fazer muita diferença pro seu currículo pra uma vaga assim como essa. Pode diferenciar bastante de outros candidatos, de outros competidores aí, né, ocupar essa vaga. E o mais bacana é que é gratuito. Pra se matricular é só clicar aqui em quero me matricular. Não tem nenhum tipo de pré-requisito. E você consegue fazer o curso na hora mesmo, tá? Clicou, já consegue fazer sem precisar pagar nada. E no final você ganha um certificado com essas horas aí complementares pra poder comprovar que você tem um nível muito bom de comunicação escrita e oral. Que nesse caso, né, nesse tipo de vaga de mensageiro digital pode fazer muita diferença. E aí, meus amigos, com isso tudo já no currículo, procurando outros cursos também que possam comprovar aí sua habilidade em comunicação escrita, em revisão, atenção a detalhes. Você vai montar o seu currículo bonitinho e vai clicar aqui em quero me candidatar. E aí, meus amigos, depois disso é só você fazer o login aqui. Você pode tanto logar com o LinkedIn, entrar com a sua conta do Google direto ou cadastrar, né, pra poder criar o seu perfil nessa plataforma e você consegue já mandar aí o seu currículo pra essa oportunidade de mensageiro digital. Achei essa vaga muito, mas muito bacana. Pode ser uma chance muito legal pra quem quer trabalhar de casa mandando mensagens com um salário aí de R$ 1.500 no mês, ainda no modelo PJ, né, com mais flexibilidade. Já curram aí pra se candidatar. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de trabalhar em home office, do conforto da sua casa, no modelo PJ, ou seja, sem ter aquele vínculo fixo de CLT, mas ainda assim aproveitando aí da estabilidade de um salário no final do mês, de onde você estiver, com horários flexíveis, trabalhando, enviando mensagem, que possibilita aí passar bastante tempo com a sua família, fazer outras atividades no seu dia a dia, como trabalhar em alguma outra coisa que você tenha, estudar, fazer exercícios, fazer o que você quiser. Já deixa o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vá se interessar por uma oportunidade assim como essa, já manda esse vídeo pra pessoa que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E além disso, você faz com que esse tipo de informação chegue em cada vez mais pessoas do país, porque exatamente esse é o objetivo do canal. Transformar nem que seja um pouquinho da vida das pessoas por meio do acesso à educação e do acesso à informação. Tem muita coisa boa disponível na internet, seja pra quem quer se capacitar ou pra quem quer ganhar dinheiro, trabalhar. Tem oportunidades muito legais e aqui a gente faz, né, exatamente isso, de colocar essas oportunidades todas na sua frente pra você decidir o que pode ser ou não bacana pra você. Então por hoje foi isso, espero que vocês tenham curtido. Quem fosse candidatar, me conta aqui nos comentários. Se você tem alguma outra vaga em mente assim que eu não trouxe por aqui ainda, algum estilo de home office diferente que eu também não trouxe, me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. E eu espero vocês amanhã no próximo vídeo. Até mais, amigas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho